Morhando de Cosmo e Si, vamos lá. Pio, Pio, Pio É bonito o seu cantar Pio, Pio, Pio É bonito o seu cantar Ele cantar sabe amar, bananeira moça, bananeira viu, sabe cantar Piu, 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 canta, canta, sabe a piu, 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 é bonito o seu cantar Ele cantar sabe amar, bananeira moça, bananeira viu, sabe cantar Piu, 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 canta, canta, sabe, ah, piu, 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 é bonito o seu cantor